Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá esse pé. Você pode ter lá e coisa. Então, eu não vou ter lá. Os máximos até aqui, tá? e aí o início desse pé de cama vai fora peguei para mim peguei para mim, eu já tirei para mim aqui para fazer o meu e a Madonna também aqui Adrião Aqui tem um pé de espinafre aqui, nossa, tu sozinha, se nasceu doce, me tirou o outro Daqui, a raiz dele, a raiz da linha, olha lá o ponto, tem que colocar aqui, a safrã, tem essa frã aqui, o pé de diababa, diababa ganheceu, mas, aí olha o produto, mexerica Aqui está a jamanga, o diabo, o pedinho aqui já, o piso, o pé de pitanga, o pão da socha, a colheita, a ruta, a segurinha É, rostelã, melícia, a cedeira, tem quatro folhas, pitinha, eu falo o nome dela, chama bandia, é, orquídea, uma orquídea Eu tenho que mudar ela para o outro laço, para ela sentar a frente, olha, colocar as madeiras nela, para a gente se ela se envolve, essa daqui criou o fogão O fogão é seco, seco, coçaneira, não sei o nome disso aí, negócio branco, tá não, pronto Aqui, pé de abo de cabo, pé de mamãe, pé de abo de cabo, pé de mamãe, quer dizer, dando uma florzinha mais insegura, cai a florzinha, mamãe, aqui a florzinha cai, não segura Aqui, pé de rosa branca, aqui a rosa branca, aqui a rosa branca é pior Aqui, pé de, pé de chuchu, pé de manga, amora Aqui, pé de manga, mais pé de abacate Pé de flor, rodo, brodo Aqui, comiguinho, rosa branca, pade de sangue, abacaxi, guiaba, maçã Aqui, pé de pimenta, pé de pimenta de cheiro, pede pimenta maraventa Aqui, outra plantinha, outra plantinha É, copo de leite, arruda Pé de arruda Pé de morango Morango, morango, morango Morango, dançou Jato, morango Mais morango Pede pimenta, pimenta, farce, bolinha, aliquim, aranto, pimentão Comacha Pimentão Pimenta, pimentão 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 Colocar pra cá, assim. E dar a limpada aqui. Tirei já, mas tem que dar a limpada aqui. Tem que pegar um dia, tá assim. E arrumar isso aqui, dar a limpada. Ah, não sabe aqui, dar a limpada. Já limpei aqui, porque ela de novo não tem mais. Isso aqui é adubo. Aqui é pra ter que ir. Tá assim, né, já. Aqui é minha hortinha pequena. E lá é outra hortinha. Aqui é a água. Hoje é a água. Aqui é a água. O que é o sapo? Vamos lá. Vamos lá.